Olá, tudo bem? Eu sou Vivi, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu preparei uma ideia especial, porque está na hora de a gente criar aquelas artes incríveis para a chegada do Natal. Faltam menos de 130 dias para o Natal, mas o artesão já precisa se movimentar agora para criar essas peças para vender lá no finalzinho de novembro, dezembro. E esse é o melhor período para a gente vender as nossas peças natalinas, vender o nosso artesanato. E hoje eu vou mostrar uma ideia especial para aquecer já a produção natalina, reaproveitando uma meia sem par. Vem comigo para ver esse passo a passo. E já quero contar para vocês que eu já lancei o meu curso de Natal, contos de Natal, com ideias incríveis para vocês criarem as suas artes e lucrarem muito nesse período. Então, já vou deixar aqui embaixo na descrição e nos comentários também o link para você adquirir o curso com preço especial. Vem agora aprender o passo a passo e depois vai lá e já compra o curso para iniciar as suas artes. E aí está a nossa meia solitária, que a gente vai criar arte, mas vocês podem usar aquela meia esgaçada mesmo, que não dá mais para usar. Eu vou preencher ela com areia, mas eu não quero colocar areia diretamente. Então, eu vou colocar ela em um saquinho e aí eu vou colocar na meia. Detalhe que a minha meia está bem encardida, mas não tem problema. É a mania do povo aqui em casa andar o tempo todo só de meia. E aí a gente já chega em um ponto que não consegue limpar mais. O pessoal aí gosta também. Eu já prefiro meia de cor, meia preta, é mais tranquilo que as meias brancas. E aí, então, eu vou tirando todo o ar e vou colocar dentro da meia. Coloco bem no fundo e vou organizando. Você pode fazer um Papai Noel maior, mais alto, mais gordinho, colocando mais areia na meia, tá? Ocupando mais espaço. Agora, eu vou fazer um nozinho aí com barbante. Estou usando um barbante de algodão. Um nozinho bem apertadinho aí. Faço dois nós, corto o excesso e retiro essa parte de cima da meia que dá para fazer mais arte, gente. Dá para guardar, dá para fazer uma toquinha por um outro... Uma outra decoração, um boneco de neve, enfim. Dá para guardar essa parte de cima aí para fazer outra arte. Aí, eu já faço o corte, ó. Eu deixo ele um pouquinho mais compridinho. Corto aí. E agora, eu vou fazer o narizinho usando massa de EVA. Estou usando uma bege. Fiz uma bolinha e eu aguardo a secagem. A massinha de EVA, ela seca bem rapidinho, mas você pode usar biscuit ou até mesmo uma conta de madeira. Já aproveitei e já fiz mais narizinhos aí. Já deixei alguns prontos. Para quando eu precisar, eu já tenho tudo prontinho aí. Só fazer os rolinhos e a gente tem narizinhos para fazer arte. E o bom é que eles são bem levinhos também. Cortei um retângulo aí de Anoá, que é muito parecido com veludo, só que ele é mais em conta. Ele é mais econômico, mais barato, tá? Mas ele tem essa mesma textura do veludo. Então, eu estou colando aí na parte de trás para a gente fazer a roupinha do nosso Papai Noel. Colo aí na parte de trás. Estou fazendo tudo colado com cola quente. Quem gosta de fazer um alinhavo, pode fazer também. Fica bonito. E a gente não precisa colar em toda a volta, porque na parte da frente ali, a gente vai fazer já a barba do nosso Papai Noel. Então, não vai precisar colocar ali na parte de trás. Então, colei aí em toda a volta. Se preferir, pode colar no fundo. No fundo, eu optei por um outro trabalho. Aí, eu estou com o astracan. Esse aí é o astracan de baixa espessura. Então, é um pelinho baixo. Tem o alto, que o pelo é mais comprido. É como uma pelúcia. E eu cortei ele em forma de triângulo. Então, é bom você medir antes na estrutura que você está montando, porque cada Papai Noel vai ser diferente do outro. Você não vai conseguir fazer exatamente igual, porque vai depender da quantidade de areia que você colocar, o tamanho, a própria meia que você for usar. Peguei um tecido de algodão listrado para fazer um Papai Noel mais estilizado aí. Fiz um outro triângulo. Colei com cola quente e desvirei. Eu fiz do avesso. E aí, agora é só encaixar aí na parte de cima. Eu não vou colar ele junto com a barba, porque eu ainda vou fazer um detalhe na toquinha aí. Colo na parte de trás também. E agora, aí eu vou usar o carneirinho, que é um outro tipo de pelinho bem baixinho. Que eu vou colar na parte de cima. Dá para usar o carneirinho também para fazer a barba, mas fica diferente. Eu acho que a pelúcia ali, o astracan, fica mais bonito. Então, eu colei ela no primeiro lado de cima. Agora, eu viro e colo a parte de baixo aí. Gente, o Papai Noel tem olhinhos? Não, esse Papai Noel não tem olhinhos, tá? Ele só vai ter um narigão ali, um nariz grande. Se você preferir, você pode fazer um rostinho bonitinho também. Mas é o estilo do Papai Noel mesmo. Que ele não tem olhinhos ali, só o narizinho mesmo. Aí, eu estou cortando um pedacinho de feltro preto para colar no fundo. Para o acabamento ficar mais bonito. Ah, o outro Papai Noel que eu fiz na live lá no meu perfil do Instagram. Eu usei uma meia cinza. Então, eu não fiz roupinha para ele e nem fundo, tá? Então, quem quiser assistir, tem uma live lá. Em que eu fiz um Papai Noel com uma outra roupinha. Aí, olha só que bonitinho que ele já está ficando. Agora, eu vou colar o narizinho que já está seco. Como eu disse para vocês, a massinha de EVA seca rapidinho. E eu fiz a touquinha bem comprida. Porque eu gosto desse efeito dobradinho nela. E eu não colei. Eu poderia ter colado na lateral. Eu não colei. Fiz um pompom com um restinho de lã. E colei aí na pontinha. E eu deixei, como eu disse para vocês, soltinho mesmo. Porque depois você pode virar para o lado que você achar melhor. Fiz um lacinho verde para combinar. Na verdade, para não ficar tudo vermelho e branco. Eu trouxe um lacinho aí que eu fiz duplo. Com tema natalino. Faço um nozinho aí no centro. Usando um barbante. Poderia ter usado uma fitinha número zero de cetim. Essa aqui eu estou usando é uma número dois. Aí faço a amarração aí no centro. Como não vai aparecer a amarração, não tem problema de ser um barbante mesmo. Senão, o ideal seria uma de cetim combinando com o trabalho. Olha, fiz os cortes aí. Para finalizar, a gente pode passar um pouquinho o isqueiro aí na ponta. Cuidando para não queimar, mas só para o acabamento a fitinha não abrir. Abro bem aí os lacinhos. E aí, eu já vou fixar alguns itens decorativos de Natal, um verdinho artificial e umas cerejinhas. E aí, é só colar aí no chapéuzinho do Papai Noel para fazer um detalhe. Olha só que Papai Noel fofo e lindo. Gostaram dessa ideia? Escreve aqui embaixo nos comentários se vocês querem mais ideias como essa. E venha aprender a fazer as lindas ideias que eu preparei no curso de Natal. Porque o Natal já está aí. Estou deixando o link aqui embaixo para vocês se inscreverem.